Vamos conhecer agora como começou as feiras livres aqui em Porto Velho? Pois é, na matéria a seguir a gente vai conhecer um pouquinho da história das feiras livres que acontecem durante a semana em vários pontos aqui da capital e também vamos conhecer um pouquinho sobre essa programação das feiras aqui na nossa capital. As feiras de rua sempre foram lugares de trocas. São os facilitadores culturais, retratos descontraídos de alimentação de uma região. Mas você sabe como e quando surgiu as feiras? A palavra feira vem no latim feria, que significa dia de festa. Um espetáculo em forma de mercado, o imaginário cenográfico das barracas, da abundância de produtos, das frases improvisadas de feirantes bons vendedores. Fazem parte da serança cultural que transforma as feiras em um espaço lúdico, atemporal e familiar. As feiras de rua como existem hoje, nasceram com as transformações da sociedade feudal europeia entre o século X e XI. E desde então, ela segue, principalmente pelo Brasil. Em Porto Velho, as feiras livres acontecem toda semana, com diversidade de produtos, desde alimentos, remédios e até roupas. Gidean trabalha como feirante há muitos anos, com vendas de peixes. É daqui que ele tira o sustento para a família. E o principal, se sentir feliz e realizado em poder trabalhar nesta área. Já estou há 20 anos já, nas feiras livres. Sempre vendendo peixe? Sempre vendendo peixe. É o teu sustento? É, meu sustento e minha profissionalidade são essas, né? E a minha profissão é maravilhosa, eu amo ela. Conhecido como DJ China, este consumidor não perde uma feira livre. Mas, ele faz uma observação sobre os valores dos produtos. Nossa feirinha que acontece toda sexta-feira aqui no bairro do Areal, ao lado do campo aqui da AFA, né? A gente tem esse pessoal que frequenta aqui a feira aqui, trazendo os seus produtos de qualidade. Para a nossa comunidade isso é bem-vindo, entendeu? A única coisa que, o empecilho que a gente vê, são produtos de qualidade, mas o preço está acima dos mercados. Então, seria bom que os produtores que trazem esses produtos para cá, mais fresquinhos, mas que olhassem para a comunidade, para a sociedade, que não está fácil. E a gente precisa ter um preço que seja compatível com cada cidadão que reside aqui no bairro e no bairro da Adolescência. E é claro, né, meus amores, que poderíamos deixar de experimentar algumas iguarias da feira. E, como bons portovelhenses, meu cinegrafista e eu escolhemos a banca de açaí na Loura. Opa, obrigada. Eita, é bom, hein? É como a senhora falou, não precisa nem colocar nada aqui. Olha aí, qual o segredo, hein, para fazer esse açaí bom? Com essa textura boa. Vocês fazem na hora mesmo aqui? Na hora? Hum, é só ele estar bem madurinho. Só isso. Esse é o segredo? Ele é colhido num dia e batido no outro. Só isso. E olha a textura do açaí dela, gente. Gente! Como é que estão as vendas, assim, do teu açaí? Geralmente tem uma boa saída de vendas aqui na feira. Sim, graças a Deus a gente estava vendendo bastante, né? Eu não tenho de que reclamar. Devido à correria do dia a dia, muitas pessoas trabalham, estudam e não tem aquele tempo proveitoso para fazer suas compras nos mercados. Para isso, que as feiras livres existem, para facilitar a vida do consumidor. Para você que não sabe a programação das feiras livres em Porto Velho, segue os dias, horários e locais. Terça-feira, no bairro Caladinho, na rua Caetano, entre a Avenida Jato Arana e Rua Godoeiro, na Zona Sul. Quarta-feira, conjunto do 4 de janeiro, na Rua Ananias, entre Calama e Eliezer de Carvalho, na Zona Leste. Quinta-feira, no bairro Liberdade, na rua Rafael Vaz e Silva, esquina com a rua Senador Álvaro Maia, na Zona Norte. Sexta-feira, no bairro Areal, centro, na rua Princesa Isabel, entre as ruas Marechal Deodoro e Campo Sales, na Zona Central. No sábado, bairro Nova Porto Velho, na Avenida Nicarágua, entre Amazonas e Raimundo Cantuária, e na rua Jaci Paraná, entre Buenos Aires e Nicarágua, na Zona Central. E no domingo, no Cainágua, dentro do galpão do Produtor Rural, localizado na Avenida Rogério Weber, também na Zona Central de Porto Velho. Produtor Rural